No mundo político, hoje, existem os políticos de WhatsApp, de mídias sociais, gente treinada e formada na oratória, gente que, para falar com você, em um vídeo de um minuto, ensaia duas, três, quatro, cinco horas, e que, quando fala, tem um poder de convencimento muito grande. Mas, na verdade, aquilo que está aqui dentro destas pessoas chama-se autopromoção. É se estabelecer mostrando para você uma coisa que, na verdade, não é o que vivem. Você quer conhecer o bom político? A pessoa correta, coerente, veja a vida que ele leva. Comece vendo se ele é um bom pai, se verdadeiramente ele é marido de uma só mulher, se ele tem caráter. O cara tem 10, 15, 20 casamentos, 5, 6, 7 filhos. O seu nome envolvido com tantos escândalos ou, pelo que se sabe, vive uma vida ou um casamento ou tem uma família de aparência. É muito difícil. Então, Jesus, ele ensinou uma máxima para nós não sermos enganados. Quando ele deu o exemplo da árvore que produz frutos. Ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. não é pela folha, não é pela roupagem, não é pela aparência. Tem muita gente que é pastor e que vem sendo julgada como lobo. E tem muita gente que é lobo em pele de ovelha. Cuidado. Muito cuidado.